Voltando agora para as notícias, termina no domingo o prazo para que autônomos e informais possam se inscrever no Bolsa Empreendedor. Os selecionados vão receber mil reais em duas parcelas, desde que cumpram os requisitos do programa do governo paulista. Há mais de 20 anos, a paixão da Daniela é mexer com as unhas das clientes. A Manicure trabalha informalmente no salãozinho que abriu em um cômodo da casa, em um conjunto habitacional de Arassatuba. Hoje, além desse trabalho, ela também é cabeleireira e é daqui que ela sustenta as filhas. Eu trabalhava em um salão e aí, quando começou a pandemia, as portas se fecharam e foi onde eu comecei a atender aqui. E foi como eu consegui, que estou aqui até hoje. Como autônoma é inscrita no Cadastro Único, que é voltado para famílias de baixa renda, ela já se enquadra em pelo menos um dos critérios estabelecidos para participar de um novo projeto do governo federal, o Bolsa Empreendedor, onde serão disponibilizadas 100 mil bolsas no valor de mil reais, em que os beneficiados vão receber em duas parcelas. Vai me ajudar, né, porque tem algumas coisinhas ainda que eu quero colocar aqui, então seria uma diferença enorme. O Estado vai investir 100 milhões de reais no projeto. O objetivo é impulsionar novos empreendimentos, incentivar pequenos negócios e tirar autônomos da informalidade. Esse é um programa que tem uma bolsa, um recurso financeiro com algumas prioridades, principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, jovens, negros, pardos, indígenas, até mesmo pessoas com deficiências. Então eles têm uma prioridade nesse programa. E o critério para a inscrição é que a pessoa precisa residir no Estado de São Paulo, ter mais de 18 anos e que não possua nenhum CNPJ vinculado ao seu nome, como proprietário, sócio ou administrador. E como requisito para receber a ajuda, o inscrito terá de participar de um curso de capacitação do programa Empreenda Rápido, oferecido pelo SEBRAE. A maioria das capacitações serão presenciais, uma pequena porcentagem será online, e precisa ter no mínimo 80% de presença. E aí a pessoa terá direito à primeira parcela de R$ 500. Depois ela terá um tempo para se organizar, se formalizar, ter o seu CNPJ, e então receberá a segunda parcela de R$ 500. Olha, o site para se inscrever é este aí que está aparecendo na sua tela, viu? bolsadopovo.sp.gov.br. O resultado dos beneficiados sairá na próxima quarta-feira, dia 22. R$ 500. R$ 500. R$ 500. R$ 500.